O olhar dela Ela transmite carinho Ela faz-me enlouquecer Essa mulher é um perigo É o meu porto de abril O meu sol de amanhecer Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha que para sempre vou amar Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha que para sempre vou amar O olhar dela Azul do mar Cheio de amor Aonde eu quero navegar No olhar dela Eu quero ler Meus entrelinhas de um amor que é para valer Olhe, olhe, olhe Ela transmite carinho Olhe, olhe, olhe Ela faz-me enlouquecer Olhe, olhe, olhe Essa mulher é um brilho É o meu porto de abril O meu sol de amanhecer Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, 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 ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, 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 ai Essa mulher é uma brasa Oi, 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 oi Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, oi, oi Com o seu belo olhar Ai, ai, ai Essa mulher é uma deusa É a minha rainha Que por sempre vou amar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa mulher é uma brasa Oi, 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 com o seu belo olhar Ai, 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 essa mulher é uma deusa É a minha rainha que por sempre vou amar Ai, 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 essa mulher é uma brasa Oi, 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 com o seu belo olhar Ai, 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 essa mulher é uma deusa É a minha rainha que por sempre vou amar